Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Determine a densidade de 1 litro de uma solução de massa igual a 0,8 kg. Bom, essa questão é bem simples, porque a gente pode aplicar diretamente a fórmula da densidade. A densidade é igual à massa dividida pelo volume. Geralmente, você encontra a densidade como sendo uma massa em gramas e um volume em centímetro cúbico, mas você também pode ter a massa em quilogramas e o volume em litros. Se você fizer a conversão da unidade de quilogramas para a unidade de gramas e a unidade de litros para a unidade de centímetro cúbico, você vai ver que dá na mesma. Como assim dá na mesma? Se você quiser converter, por exemplo, 1 litro para centímetros cúbicos, você multiplica por 1.000. Se você converter de 1 kg para gramas, você também multiplica por 1.000. Tudo bem? Então, a ordem de crescimento é a mesma, eles têm a mesma proporcionalidade, essas unidades. Logo, o valor que a gente encontrar em litros, desculpe, por quilogramas por litro, ele vai ser idêntico ao que você teria em gramas por centímetro cúbico. Então, não precisa nem fazer a conversão de unidade de medida. Você já vai encontrar as duas densidades, tanto em grama por centímetro cúbico, quanto em quilogramas por litro ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos fazer aqui essa questão. Olha só como ela é bem tranquila. A densidade é igual, qual que é a nossa massa? Eu tenho aqui uma massa, massa é 0,8 kg. Então, eu vou substituir o M da massa por 0,8 kg. Dividido pelo volume. O volume que nós temos aqui é esse 1 litro. E é bem simples por ser 1, né? Porque dividir por 1 é bem fácil. Dividir por 1 é o próprio valor. Então, a gente tem aqui que 0,8 kg dividido por 1 litro, a densidade vai ser igual a 0,8 kg por litro. Pronto. Encontramos a densidade nessa unidade. Caso você quisesse encontrar a unidade na densidade de gramas por centímetro cúbico, o valor seria o mesmo. Densidade é igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Aí você pode fazer a conversão e ver que realmente daria aí no mesmo valor, tá? Então, essa é a densidade que nós temos aí. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. E eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula, dessa resolução, deste exercício, em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento do canal do Estuda Mais. Se inscreva também aqui no nosso canal no YouTube e siga o Estuda Mais em suas redes sociais, cujos links estão todos aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Então, um forte abraço, pessoal. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.